Ficar em casa sempre foi uma boa pedida, ainda mais quando se aprende a fazer uma massa base neutra para fazer aquele pãozinho de recheio salgado que só minha avó sabia fazer. Sem falar que esta massa é saborosa porque tem fermentação lenta. Fica até o final do vídeo porque hoje tem massa neutra, fermentação lenta para recheio salgado. Oi gente de volta, sábado quando chega por aqui e por aí. Estão todos bem? Por aqui estamos todos ótimos. Hoje vamos fazer juntos uma massa base neutra que não é nem salgada nem doce. Só que dessa vez a gente vai fazer com fermentação lenta. Semana passada a gente fez uma massa no método esponja que é uma massa que é bem rápida, a fermentação dela é bem rápida. Só que agora a gente já teve dias quentes e a gente já voltou nos dias frios. Mas como eu tinha combinado com vocês, essa massa vai ser uma massa de fermentação lenta. Eu vou pedir para vocês terem um pouco de paciência comigo, porque o nosso canal está crescendo muito rápido. Eu não estou tendo muito tempo de falar muito com vocês, então eu vou falar rapidinho aqui para a gente entrar na receita em seguida. Tem muita gente me perguntando ainda por que não é culpa deles, porque o pessoal está chegando agora e não sabe onde está a receita. A receita, depois desse vídeo, eu acabei de postar esse vídeo, eu já mandei o primeiro comentário meu lá, fixei meu comentário e lá está a receita, no passo a passo e na íntegra. Todas as receitas, mais de 380 vídeos que a gente tem aqui, todas as receitas, elas são postadas no primeiro comentário meu fixado. Aqui na descrição do vídeo a gente não usa para colocar receita, porque eu posso ser bloqueado, tomar um bloco por causa disso, porque na descrição do vídeo não é para colocar a receita. Então, a receita fica no primeiro comentário fixado, você vai lá, pode copiar e pode imprimir. Aqui na descrição está a nossa página, a nossa fanpage no Facebook, que lá tem mais de 4 mil receitas, se não estiver aqui, você pode olhar lá que ela está escrita lá, tá bom? Lá tem a nossa fanpage, lá tem o Facebook e lá tem o Instagram também para você seguir. Ah, e ainda tem o nosso grupo de receitas para você entrar no grupo, pedir a sua entrada no grupo, eu autorizo você a entrar lá, e você lá ensina a nossa, para a gente, várias receitas que você tem e lá você pode postar as suas receitas também, tá bom? Sem falar muito, então, vem para cá, porque essa receita a gente começa agora. Em recipiente, peinere e misture muito bem 500 gramas de farinha de trigo com 10 gramas de fermento biológico seco. Em outro recipiente, misture 100 gramas de manteiga em ponto de pomada, 50 gramas de açúcar e uma colher de sopa rada de sal. Não coloque muito sal aqui, tá bom, gente? Misture isso tudo até formar um creme bem liso. Em seguida, acrescente 100 gramas de farinha de trigo peneirada e continue misturando até formar uma massa bem densa. Coloque nessa massa 400 ml de água morna e misture até que a massa e a água morna estejam bem incorporados. Não se deixe enganar, pois a água morna não é para acelerar o fermento, e sim para deixar a massa bem macia. Vá acrescentando a mistura de farinha de trigo e fermento aos poucos e misturando sempre até que todos os ingredientes estejam todos agregados. Não se deixe enganar eles. Vá acrescentando mais 500 gramas de farinha de trigo peneirada aos poucos. Saiba que aqui pode ser um pouco mais que 500 gramas de farinha de trigo, ou um pouco menos. Portanto, vá com calma e aos poucos, até dar ponto para começar a sovar a massa com as mãos. Sobe a massa muito bem ainda dentro do recipiente, até que a massa comece a desgrudar do recipiente e desgrudar também das mãos. Nesse momento, passe essa massa para uma bancada enfarinhada e comece a sovar até que a massa por si só comece a desgrudar da bancada. Fique elástica e bem macia. Para esse tipo de massa não é necessário atingir o ponto de véu. Acompanhe. Coloque esta massa em um recipiente pincelado com óleo, cubra com um saco plástico e deixe descansar por cerca de 30 minutos. Ao contrário das outras massas que fizemos aqui, não precisam de descanso. Esta, portanto, precisa por ser uma fermentação lenta. Deixe a massa descansar por cerca de 30 minutos. 30 minutos é o suficiente. Ou deixe dobrar de volume. Depois da massa ter dobrado de volume, passe a massa novamente para a bancada enfarinhada e sobe até que ela volte a ser elástica e sem a fermentação ativa. Bom, a partir daqui você pode começar a fazer os seus pães prediletos ou as receitas de pães de sua preferência. Para este vídeo não ficar muito longo, os pães confeccionados com esta massa vão ser assuntos do nosso próximo vídeo. Te espero em breve aqui para a gente se deliciar com estes pães, tá bom? Até lá! Tchau! 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 Tchau!